Essa é a nova do réu Eu dou a pra de tu Eu dou a pra de tu O Pupau entrar Rucu, 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 rucu no budão É o pão, é o pão, tá Rucu, 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 rucu no budão Essa é nova do réu Eu dou a tradição, tradição, tradição É o pão, 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 é o p Frenzinho me tá indo atrás de tu, a batida cheia de ode, quer botar tu pra chorar Tu vai sentir, o cu pau entrar, o cu pau entrar Rucu, 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 rucu no botão É o palco da... Rucu, 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 rucu no botão